O cara me chamou Batuxismo que eu matei Ai, mas foi boa a piada, eu não ouvi, mas foi boa É cachoeira Quando eu vi tava na frente do patrão Sobras de arte Eu posso trocar de roupa aqui? Boa pergunta se fazer Eita Que isso, gente? Eita, alô? Que que é isso, gente? Ligando pro neon, cara Opa Eico, eco, eco Que que é isso, gente? Que que é isso? Eu não tô entendendo nada Tem como entrar na banheira? Eu abri a live no celular, suas cabeção Agora tem áudio Tem como entrar na banheira? Eu não sei Nossa Nossa, né, o que que você tá falando? Evita de novo, Felipe Tô morrendo aqui Pegai Pegou, pegou Ah, tem mais lugar aí Tem Que lindo Que lindo esse mapa Vou tirar uma selfie Eu tô muito chapado O meu passou já Nossa, a Karina tirando selfie Meu Deus Que coisa diferente É que eu comei uns três Vamos de novo nessa bagaça Vem aqui do lado do Peter Pra tirar o céu Onde é lá? Olha só Vai, cadê você? Tem que ficar mais perto Vocês tão tudo cercado Isso Fazendo o favor de sair Aí tá bom Mas pera Pera, olha pra câmera, cara Não vai Tá com muito chocolate Cadê o Juntar de seus amigos? Não saiu Não, tô aqui, velho Tô aqui, vivão Não saiu Não, tô aqui, vivão Pronto, já tá certo Ih, não dá pra trocar Como assim? Eu tava no mesmo server que vocês? Ih, rapaz Eu saí, então Ih, já tão voltando Enquanto isso Eu vou expor a ruiva aqui Nossa, entrou Vou expor o Facebook da ruiva aqui Pra quê? Olha a preocupação Não, tipo, mas pra quê? Nada Desativado por três anos Ô, lô Três anos Rapaz Toma um isque Pera aí Peraí, eu tô... Não, eu quisei o Instagram Desculpa, foi mal Mas pra que é isso? Só pra te zoar Onde é que eu tô? Deixa eu ver Vocês tão aí? Estamos todos juntos? Cheguei empurrando Estamos Vamos fazer uma missão Então, galera Bora Vamos, tô esperando Então, eu tô esperando Alguém me buscar Convida ele aí, Peter Não, não, não Eu já tô aqui Eu estou literalmente Esperando alguém me buscar O Peter tá em casa Cochando o cão aqui Não sei o que Eu queria trocar de roupa Vou trocar de roupa Enquanto o Neo não entra Mas eu tô aqui Ah, você tá muito lento, né, Neo Eu aceitou convite, Neo? Ah, isso Neo, você aceitou convite, Neo Boa, Neo Tamo aí Muito bom esse vídeo Gente Estou jogando no PC Eu também O pessoal está perguntando Ah, tá Então tudo bem O pessoal está perguntando O pessoal está perguntando Na live, gente Onde é que nós estamos jogando Nós estamos jogando no PC No PC, é Jogando no Xbox Eu quero ver movimentar esse Quero ver movimentar esse Twitter Tá muito devagar esse Twitter Nossa, sua cabeça está estranha A cabeça do Neo É porque ele Meu Deus do céu Peraí, por que eu não estou gravando isso Agora sim Peraí Peraí Eu vou tomar um vinho Tô com sede Como é que tomo o vinho aqui? Como é que tomo o vinho? Nem tomo o vinho nada Só o que? Ué Ah Não sei o meu Vamos ver o vinho E esse tildo aqui Parece um tinto suave Toma mais Tomou pouco Toma mais Tomou pouco Ah, está travando Se grava, trava É isso? É isso que vocês estão me dizendo? É isso mesmo? Gravar o que? Não posso gravar isso É isso? Confirma aí se está travando Eu vou olhar aqui Se está travando Aqui usa Usando nada Usando nada Eu não queria ter que fazer download da live para editar Mas Eita, rapaz Ih, rapaz Que que está acontecendo? Ih, começou a gravar Começou a travar o bagulho Eita, o carro quase Cai não Cai não Eita Epa Cai não Peraí Peraí Ah, descobri Tem que dar uma corridinha Que melhor Oh 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 Pets Pets Aqui, olha Tem que ir Isso aqui, olha Tem que ir Tem que ir na boa Tem um retardado Aqui do meu lado Aqui, você Eu estou correndo Estou meio agarando Eita Cadê a Karina? Eu estou trocando a minha roupa Oi, você é a Karina? Oi É porque o look do Peter está tudo secado e eu quero chegar no nível do Peter Porra Caralho Tá Libera o refém aí, Peter Libera o refém Vamos sim Vamos sim Isso Peraí Oh, Pets Pets Oh, Pets Oh, Pets Oh, Pets Oh, Pets Oh, Pets 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 Meu Deus do céu Tem que ir no final do fenômeno Como é que funciona? Se você correr, melhora Vamos correr em volta Da meio Então, vou andar de Moonwalk Correr Eita Eita Meu Deus do céu Tá tudo meio zonzo, cara Estou vendo as coisas aqui Peraí Oh, vou de Manoel Mas tem que ir no bicho Cadê Karina? Cadê Karina? A sua não tinha roupa de Moonwalk Isso não tem Aqui as mulheres eram no novo Ah, não Ai, meu Deus do céu Tem que tá caindo água na minha cara Que bosta, mano Nossa Enfiou a cara, não Vou chamar o Lefter Eu tô passando Oh, Lefter Ai, meu Deus Meu Deus do céu Ou dá pra deitar aqui na cama Cadê a missão, gente? Ai, meu Deus do céu Calma, vocês tem cachoeira Tá no banheiro, meu? Tem É pra ajudar a mijar Sai o barulhinho, sabe? Ai Ai Curei da ressarca já Bora fazer a missão aí, Pets Vou chamar todo mundo Ai meu Deus, deixa eu ver se tá tudo certo É, vem aí que eu vou tomar uma água Enquanto isso A procurar essa A princípio isso tá tudo certo aqui Temos 16 incríveis pessoas transantes assistindo a live Mas tá mesmo? Tá, tá, tá Mas tá interagindo? Tá, tá, tá Eita, rapaz Ih, entrei no... Ih 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 Ih, opa Ih, rapaz Nossa, eu tô com... Nossa, eu tô com uns roxos pelo corpo aqui O que que acontece? O que que acontece? Por que que eu acho que isso também é normal? Eu fui na casa do Peter e olha o que aconteceu com a minha personalidade. Fui na casa do Peter e olha no que deu. Onde é que tá, Karina? Eu vou na casa do Peter. Porra, olha só a cara aqui. Alguém marca pra mim que eu quero... Me convida pra sua casa do Peter. Que careca bonitão ali naquele espírito. O Peter tá bebendo água. Vocês que tão aí... Vida aí pra... Deixa eu ver. Marca no... Onde é mesmo? Ahn... Não. Chato. Não tem como. Fui ver se tinha. Mas marca aí no mapa. Mapa. Mas que não adianta, tu não vai conseguir entrar. Não consigo marcar. Mas eu já fico na porta, já adianta. Não consigo marcar. Ah, tem um idiota atirando em geral. Cadê Peter? Ah, tem um idiota atirando em geral. Ah, não tá dando mesmo. Deixa eu ver se eu acho a Karina. Vamos ver. Karina. 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 Oi. Nossa, que barulho louco que acabou acontecendo aqui. Não, tô olhando pelo periscópio aqui. Pelo bioscópio. Pelo montiscópio aqui. Marca aí que tem um idiota atirando em mimetrago. Não tem como marcar, cacete. Tá bom, então. Eu tentei, não tem como. Não tem como eu sair do apartamento. Cadê o Peter? Cadê o dono da casa? O dono da casa saiu e nos deixou trancados aqui dentro. Cadê? Só Tato e eu, Karina. É isso? Cadê o resto das pessoas? Eu não sei o que tá acontecendo. Ele me invitou pra missão, só que foi beber água. Esqueceu de me invitar agora. É a casa do Peter. Ah, eu achei o Peter, achei o Peter. Ah, é que eu já aceitei. Continuou. Deixa eu ver. Convidar o Neon aqui também. Missão de planejamento. O Peter, outro cara. Te convidei também, Neon. Convidou. Onde que tá isso? Onde que tá isso? Convite pra invasão, não. No celular. É isso aí, invasão, né? Mas como é que tu convidou a ser pelo Peter? Não? Não sei, cara. Ah, eu vou aceitar isso. É, eu aceitei. Também. Por que vocês não aceitaram o convite? Eu aceitei. Acabei de aceitar. Qualquer um entrou? Não entrou? O leão. Coisa de nerd. Então galera, é o seguinte. Quando puder é só falar. Cadê o Peter? O Peter tá aí, ó. Tá, tá todo mundo aí. Entrou geral. Pode já contar as coletes que eu quero fazer? Que colete, cara? Você tem ripli com o iniciador? Qualquer colete. Vocês não tiveram a dar pra essa missão. Eu não tenho. O quê? Não tenho. O que que tu não tem? Alguém me doa. Alguém me doa. Olha a beca da ruiva. É, é porque assim... Não, pera só um pouquinho. Beca não. Adoro que eu ouvi. Você tá pelada. É isso. É porque eu vi o Peter e agora... Eu tenho que combinar com a casa do Peter. Só faltou... Não, só faltou... Pera aí, deixa eu... Cadê aqui? Cadê? Só faltou o piercing no umbigo. Ah, não. Aí é só... Olha ali, ó. O umbigo que é... Não. Olha a live. Ô, Ruiva. Abre a live aí. Olha o teu umbigo. Não dá, vai zoar a internet. O teu umbigo. Não, olha esse roxo. Olha esse roxo. Foi o Peter, gente. Olha o Peter. Onde tá roxo? Aqui. Aqui. Você não tá vendo roxo na pele? Vem aqui, Néo. Aonde? Olha isso, tá roxo. Vai tudo no pescoço. Hum... Deixa eu ver. Hum... Deixa eu ver. Tá roxo, não. Já fotografou. Claro que não. Nossa, daqui eu tô vendo que tá roxo. A tua cara que tá um desastre. Não, mas olha o corpo também. Ô, tô olhando, hein. Ah, mano. Ô, abre a live rapidão que tu vai ver. Não dá. Eu não tô vendo roxo, cara. Na moral. Impossível. Eu tô vendo aqui. Esse Peter aqui, né? Esse velho estilosão. Eu vou tirar uma foto pra comprovar que tá realmente... Ô, homem. Bora comprar um negócio. Hum? Bora comprar o... Silenciador, né? Tá. Não, só não dá pra fazer essa missão. Tá bom. Ó, tem um silenciador... Ó, mas tem um silenciador aqui, não é? Por que silenciador, cara? Eu acho que tá todo mundo da casa, hein. Por que silenciador, cara? Pra fazer a missão. Eu quero botar o terror, velho. Ah, entrei no banheiro, sim. Não conhece nada da casa. Cadê? Ai, tô errando, tô errando. Ah, né? Porra, Alpita. Cadê o Peter? Opa. Cadê o Peter? Tá aqui. E aí, vai ter que comprar silenciador mesmo? Vai, me leva lá. Quem vai me levar? Silenciador. Cadê o Peter, gente? O Neo tá aqui. O Rick tá aqui. Cadê o Peter? Vai embora. Onde? A gente já tá na rua. A gente já tá na rua. A gente já tá na rua. Gente, mas cadê? A gente já tá na rua. Não, a gente já tá na rua. Não tô te vendo, Peter. A gente quer uma carona. É. Pô, tem um carro meio pegando fogo aqui. Queria dizer nada, não. Alguém atirou com a bazuca. O avião aqui causando. Cadê o Peter, gente? Ah, me matou até. Deixa eu ver essa cena na live. Deixa eu ver essa cena na live. Enquanto tu vem a cena na live. Gente, o Peter sumiu. O Peter tá correndo feito maluco aqui, velho. Acho que ele chegou cocaína. Ele não tá. Nem tô... Eita. E aí, Peter. Presta o carro aí. Cadê o Peter? Cadê ele, gente? Sumiu. Tá perdido meu carro. Achei o Peter. Dança, Rick. Dança. Carona, carona. Carona, carona. Carona, carona. Carona. Carona, carona. Carona, carona. Eu vi isso. Era um jeito, né? É. Matou o segurança. Eu tô recebendo um pouco agora. Vai fazer uma... Não, o cara mata a gente, eu não mata o Neon. Eu tô arrumando confusão aqui Filho de uma Kenga Onde é que estão vocês? É que eu peguei um carro muito útil aqui Ah, tá difícil, o cara tá esforço Vem, Karina, vem Ah, o Peter sumiu Vem logo, não, é no outro Ah, agora eu vou correr Vamos, né, o Rally no meu tempo É que é tudo careca Eu entro no carro E digo, Karina Você poderia entrar no meu carro roubado? O que ela faz? Entra no carro de trás Gente, olha, eu não acho minha Eu não acho minha cara Cadê esse arrombado que tá tirando nos outros, velho? Ele tá de... Eu não sei, cara Ai, gente, hoje eu tô no seu nome E ajudar a gente a brincar Ah, foi buscar o carro dele que ela prende Olha o arrombado lá Olha o arrombado Vai, Neon, usa seus poderes pra matar ele Eu que sou o objetivo Quem é que tá tocando fogos aqui, cara? Ai, peraí, peraí, Peter, Peter Caramba Gente, eu acho que ia morrer Isso, só uma das... Pô, agora eu senti firmeza, cara O cara deixou de assistir lá Casa de Papel Pra vir ver a live Aí eu senti firmeza Até eu falei isso Até eu, aquela bosta Pô, aí vocês também não deram moral pra live, né? Caraca, velho Ô, meu, tá o Armagedon aqui, cara Nossa, meu, mulher pegando fogo Mano, vocês não tão entendendo Fode, Peter Corre, Peter Vixi, olha o... O Neon parado lá, os cara nem atira nele É, é tudo combinado Vai ficar só... Vai ficar só o jogo, cara Não vai ter câmera Ih, rapaz Ih, rapaz Pô, Neon, tirou seu rosto, cara Era a coisa mais divertida de ver na live, mano Ai, que ne... Ô, Peter, meu, você dirige mal, hein Tá, eu vou conseguir, eu vou conseguir Agora eu vou conseguir, agora eu vou conseguir Agora eu vou conseguir Por onde é que eu vou passar? Ai, meu Deus Consegui Consegui Ah, eu vou pra loja de arma Cadê os compars? Cadê vocês? É, indo pra loja de arma a pé Porque não tá dando nem pra... Mano, tem um helicóptero atrás de mim, mano Não é um helicóptero, é um idiota Não, é um helicóptero Eu tenho certeza que é um helicóptero Não, o idiota tá atrás da gente Mas não precisa fugir Ah, que longe essa... Esse não foi o melhor caminho Ah, chega logo Que der a armulha de arma a pé Que lhe é um helicóptero arrombado, velho Velho, esse helicóptero arrombado, velho Claro que não, eu cobrei uma roupa só. O Neon tá fugindo da polícia aqui. É o riff gelinho. Meio que não deu certo o meu plano aqui. Eu queria informar que deu errado. Quer dizer que deu um pouco errado aqui o plano. Mas tudo bem, a gente vai tentando. É o riff de elite. Você pode dar update na arma também. Eu se morri, cara. Pinto de elite. Ou de pressão avançada. Eu preciso... Peraí, peraí, não deu pra... Qual que eu tenho pra... Riff de elite ou riff de precisão. Ah, eu só tenho a opção de elite. Pronto. Aí compra silenciador. Peraí. É... Esculpa. Eu tenho. Onde é que vocês estão? Peraí. Na loja. Loja de armas. Peter, Karina. Tá. Tá bom. Tô indo aí. Cê viu, a gente tá combinando. Peter. Só que a diferença é que eu tô pelada e ele... Tô com um roxo gigante. Boa descrição. Cê não entendi. Isso aí é do roxo. É do roxo, cara. Eu também não. Meu, gente. Isso aí ela tá vendo isso. O print aqui. Isso aí ela tá vendo isso. Isso aí é daltonismo, tá ligado? Eu consigo mandar na conversa aqui do... Tu não manda em nada, cara? Sim Espera aí Pronto Agora vai Não tem como não ver o roxo, gente Olha só Eu mandei naquela nossa Viu? Tô com roxão Ah No rosto Não, no rosto, no peito, gente Ah, tá Não vi isso Tá com uma chupada Ai, gente, eu morri aqui Eu fechei sem querer o negócio de áudio Vocês viram o roxo agora? Onde é que tu manda isso? Eu mandei no No bagulho que a gente tá conversando No bagulho que a gente tá conversando Tá bom Já vou lá olhar o bagulho que a gente tá conversando Onde nós temos que ir agora? Onde nós temos que ir agora? Quer dirigir, Peter? Tá, marca aí sua casa Opa, desculpa aí, moça Pera aí que eu vou chegar e ter que comprar os bagulho aí com vocês A gente já saiu Tá, mas espera, espera Eu tô vendo vocês saírem, porra Vocês tão tão pertinho de mim, puta merda Igual eu vou chegar com Com procurado nessa buzanga Ai, é o idiota atirando na gente de novo? Eu não vou conseguir comprar arma com nível de procurado, droga Alguém colocou recompensa de 5 mil Alguém colocou recompensa de 5 mil Na cabeça de quem? Ah, na minha de novo, Mel Não fui eu dessa vez Ah, para, Mel E o troféu da noite é? Por que eu? Troféu, cacete Mas tem que tomar cuidado com os caras desse novo Filho da mãe, você vai ver Não, nem não É embaixo da fronte Tá tudo bem, tá tudo bem Respira Até errei o caminho, é tudo culpa do Neo Ah, tá Tá bom A culpa é do Neo E aí, Neo, já comprou os bagulho? Velho, no momento eu tô tentando lidar com duas estrelas Aqui tá meio complicado Você que quis, você que quis, né Porra, Karina não tem dó, né, velho Que ser mais insensível Tô errando todo o caminho, gente Ah tá, tua manetice agora é minha culpa Lógico Foi, é esse aqui? Isso seria o seu carro? Isso Eu, eu senti a maldade aí, hein Sentia maldade nesse comentário Não, tá bonito, é que tá bonito mesmo Ele tá combinando com a gente Karina, Karina, Karina Quem que mais quer Karina? Ah Obrigado Todo mundo na maior preguiça, né Eu acho que não funcionou a minha tentativa de escapar da polícia Eu acho que o Neo deveria entrar logo na loja de arma comprar Então, eu tô indo lá, gente Eu tive um pequeno problema, tá? Aí, escapou da polícia Vai lá, Neo Vai lá, Neo Se não me engano, tem uma função que dá pra assistir Tem, é ir em amigos e assistir amigos Entendi Oi? Quem é esse otário com carro vermelho? Quem é esse otário com carro vermelho? Mata Pera que eu já vou dizer só um pouquinho Gente, quem é esse careca? Quem é esse otário? Quem é esse otário? Porra Quem é esse careca? Pode matar o careca, cara Tá, deixa eu comprar minhas armas Pera aí Vai lá Não atira em mim, filha da puta Pera aí, Pera aí, Pera aí, Peter Volta, volta, volta O que que eu tenho que comprar aqui? Esse carro tá com uns probleminha aqui Acho que agora tá bom Que arma eu tenho que comprar? Qualquer uma com silenciador Deixa eu ver se dá pra... Ah, essa arma é unisex Sim, é Mas não dá, não dá pra comprar Por quê? Porque eu não tenho, não tenho nível Qual que é o seu nível? Tá comprar nada? O mais baixo possível Ah, zero? Compre alguma arma e coloque silenciador Acabou Dá pra botar silenciador no lança-míssimo? Não Isso é engraçado O que que dá pra botar silenciador aqui? Rifle de elite Isso aí Rifle? Qual? O rifle de elite Dá pra comprar aí É, eu consigo comprar Desde sempre o rifle de elite Pô, a chave inglesa lá não precisa silenciador Tá uma boa, cara Porra, mas custa caro pra caramba, hein Então Tem uns 10 milhões aí no banco Não, um milhão Não, só um milhão Nossa, eu queria ter isso na vida real O que que mais ajuda aqui? Ai, que coisa mais linda Uma corzinha bonita Uma corzinha bonita também É, nossa, vou gastar Vou gastar 5 mil pra ter uma cor 43 mil pra ter uma cor Não É da hora Dourada aí, ó Carregador estendido Isso é útil Cadê Nel? Cadê Nel? Cadê Nel? Por que a polícia não tá parando, gente? A gente nem atirou mais Isso, oh, dá pra comprar essa aqui Bom Pô, isso aqui é massa, cara Pô, isso aqui é massa, cara Isso aqui, ó Isso aqui é show Aê Cadê Nel, gente? Tô saindo da coab Ele não saiu Cadê o Nel? Cadê o Nel? Ele tá olhando pra uma arma gigante agora Porra, eu queria aquela Onde é que vocês estão? Fez uma selfie Cadê o Nemo? Cadê o Nemo? Tá esperando você, cara Achou! Pronto, vamos Como vamos? Quem sabe deixou entrar no carro? Ora, vamos Eu sabia que ia fazer isso Eu sabia que ia ser um arrombado De marca maior Que ia fazer isso Puta merda, um caminhão? Muito bom O importante é não parar, tá ligado? Vai lá, baby drive Tu limpei minha roupa agora Eu não sou preso de David Drive Nossa, muito bom, hein? Pô, parabéns, hein? Poxa, mas tá um pouco movimentado esse Twitter É que demorou muito Pra você chegar Não, tá gravando o áudio do nada Aqui tá ok Não, eu não escuto de você, Julio A gente chegou em algum lugar, é isso? Matou o cara no carro mesmo? Matou Deixa eu ter certeza Ah não, vai com a polícia Ah caramba Olha o convite da festa do Peter Vamos me chapar antes que ele inicie no sonho Nem fudendo Ó Karina, deixa eu ver se tem uns roxos aí Mas você não tá vendo? Nem nada Mas você viu na foto que eu mandei? Deixa eu ver aqui Eu não tô inventando, gente Nossa cara, a Karina tá mutilada Então Aqui tu não tá não, aqui tá de boa Zero drop 60 frames por segundo Que delícia Pro Peter Como sempre o Peter arregou E mandou um convite Ó lá fora está chovendo Ou tá chovendo lá fora Ou só chove aqui na beirada da janela Ó, um encontro de dois Vem cá ver Dois comandos O Rola e o Molecote Molecote Cadê o Peter? Cadê o Peter? Olha o convite no celular Esse aqui, convite para a invasão humana e entrega em pênis, né? Ah, é que o Neo tá no nível 7 Nossa, agora que ela percebeu Não, não foi isso É que você não falava que nível você tava, né? Ela jogou semana inteira Só vai ser de nível Passar você É, só vai passar você, né? Passa nada Eu passei, tô com 17 Passa, passa Sei lá o que tu passa Olha ali, ó Qual é o único soberano jogando de controle ali, ó Nossa, é por isso que tá por último o negócio Não, eu tô lá em cima Desculpa, eu tô em primeiro Na vida eu tô em primeiro Não O que? Começou? Não tá começando, gente Ô, louco E as roupas, as roupas Minha roupa, cara Não convence muito, não Motoqueiro Motoqueiro, isso aí Agora parece a roupa que eu costumo usar, até Olha esse nemascarado Aqui, Slipknot Estilo Slipknot Pronto pra jogar Nossa, gente E esse careca? Que que é isso? Puta que paneiro É o Jason O Jason Gostei do shortinho, hein, Reiki Obrigado O Reiki é trans no jogo Tô calou, né, Reiki Não é não? O Peter é bombado no jogo Na vida real, né? Na vida real também? Mataram o Kenny Nossa Filha da puta Cadê o Peter? O Peter Tô dirigindo Peraí, o que é o motorista? O motorista é um ataque de malware Então, precisamos entrar o Trojan sem ele ser a defração É uma urbana É uma urbana É uma urbana Com nenhuma sombra Não tem as imagens de temperamento Então, quando está em lugar Não deve ser flagged Como suspicious Até que seja Muito tarde, isso Eu vou te dar Com um imprimido Super bom Muito bom, muito bom. Esse kit flip aí foi massa, velho. Só pra impressionar. Que engraçado é que deu pra ver o replay na live. Confira comigo no replay. Foi emoção ou sem emoção? Ficou emoção, né? Estamos na live aí do Nil. Ficou emoção? Pega aí então. A emoção tá meio baixa ainda. Errou! Tá muito fraco. Fraco tá esses comentários na live que eu quero ver a galera interagindo. Tô louco, Peter. Tô louco. Nossa. Nossa. Virou track mania o negócio. O Peter tá fazendo umas manobras impressionantes. Nossa, eu tô... É. Olha o Peter, gente. Nossa. Nem reconheci o Peter. Né? Cadê pessoas pra eu matar? O negócio é seguir reto, velho. É legal que o Peter segue reto de lado. Mas capota, mas não brecha. Mas capota, mas não brecha. Mas capota, mas não brecha. Aqui, ó. Aqui, ó. E a música da rádio? Aqui não tem música pra não ter copyright. Só nas copyright. Vai. Ai, quero ter música. Subir de nível para malandro. O nome do meu nível. Nível 18. Malandro. Vai, malandro. Eita, louca. Tu jogando GTA. Ah, não. Essa não. Essa é zoada. É, Peter. Vai de Ré, né? Eu sei, eu... Por que que a gente não chega no ponto? Ô, Henrique. Eu sei que tá sem facecam, cara. Eu desliguei a facecam. Ele tá triste que ele quer ver a sua careca O pessoal se apaixona, não dá Vai malandra Eita doida, tu jogando GTA Nossa Meu Deus, que bosta Se prepara, vou estourar teu cabeção Ô Neon, cadê a Lil? Que isso? Que que é isso, gente? O que vocês estão falando? Mulher de um café Ô louco, Ivo Eu não conheço o Iotube Iotube Hashtag, hein? Eu tô abrindo terror aqui Isso aí, continua de ré Esse é o espírito Só não sobe esse barranco Senão nós vamos morrer Já dá pra chegar atirando? Caveirão O Peter ficou de fora Quem é que já quebrou o vidro? O cara quebrou o vidro em fechar a porta, velho Quem foi? Quem foi a pessoa? Quem foi? Porra, não, não veio Ah, dá pra falar Legal que eu acabei de comentar isso O Peter, ele encarnou o Tony Hawk, né? Por quê? Cadê os caos? Cadê os pneus? Oh, mandem comentários na live Pra saber pra onde é que vocês estão assistindo Hashtag libera a careca Só o Neo não tá vendo a hashtag Só eu Não, ele tá vendo Só que tá ignorando Verdade é essa Isso aí Tem que liberar geral, né? Você não tá liberando? Esse é o rei dirigindo Tô dirigindo todo o cuidado aqui, Celo Todo o cuidado Todo o cuidado Bem delicado Vamos pegar um atalho aqui Ih, vai cair na valeta Vai cair na valeta Não caiu Vai, calma Parabéns Como saiu daqui agora? Que zero Vamos arrastar o carro Vamos sair todo mundo A gente arrasta o carro Peraí Peraí A segunda coisa aqui Agora vai É isso aí, ó O Peter não sabe dirigir Quem sabe é o rei E se descer e arrastar Eita O rei sabe Merda Como foi destruído, cara? Eu ganhei 1230 Só por isso Quem sabe dirigir é o rei Que né? Ai meu Deus Tem que deixar o Neon dirigir, cara O Neon tem que dirigir O Neon, esse é bom O Neon Ele é o V É careca Ele é careca Ah, tá Karina Tu me adora, né? Não Fala É, né? Você é careca? Você é careca, ué Isso, isso É, isso é amor Com um pouco de ódio Mas eu acho que ainda é amor Não Vai o Neon Vai lá, Neon Nossa, olha a cabeça Gente, você olha pro GTA Você só vê essa cabeça Você não vê mais nada Tô dizendo Peraí, só um minutinho Por favor Um minuto por gentileza Obrigado Obrigado Vamos pro jogo Vai, vai Na metralha Na metralha Vamos, gente Vamos lá Vamos, gente Daí a Karina vai lá E eu assumi o volante Muito bom, Karina Enquanto todo mundo descer Eu não subo Simples assim Vai logo, Neon Que demora, Neon Vai ferrar, Neon Entra logo Antes de ver Subi, pronto Foi Agora é uma aula de direção Vai com tudo Nossa Parabéns Opa Esse portão aqui Ele é de metal mesmo, galera É de ferro, né Essa árvore aqui é de adamante, mano Tô testando Nossa Carro voador Ah, quem aqui já tá tirando na gente de novo? Ai, metralha É de algum retardado Eita Ah, isso aqui é inimigo já, né? Ah, é da própria missão? Tô achando que é retardado do jogo Oxe Aqui é nóis Meu Deus, o que foi isso? Não é da missão É o otário com avião Certeza Não, é porque é servidor privado É só no spot Tem certeza? Tem certeza? É, mas ele não tá aparecendo no mapa Esse bagulho atirando na gente É o Peter atacando bom É Peraí que eu preciso fazer um negócio Rapidão Ai, foi muito ruim O que é isso? Pronto, pronto Tô tudo sob controle Será que é fazer isso, gente? Não, não, não Deixa eu fazer um negócio Que nojento, né O que que eu fiz? O que que eu fiz? Peraí, né O pontinho tá lá, né Olha, ele vai cair na valeta Tá precisando de óculos, né Que valeta, cara Que valeta Não, cuidado com a valeta Tem valeta, né Que valeta Mané valeta Você não sabe de nada Vai fazer nada O cacto é bom de derrubar É sério É bom mesmo Ele derruba Tem que dar mó um retorno Ah, o Neon O Neon Tô falando, cara Parece que não manjo Da desataliação Até que chegou Isso aqui é uma estrada Não parece Mas é uma estrada Tira a árvore do caminho Isso aqui Desenha uma estrada Ai, meu Deus É que você não tá na estrada É pra direita a estrada Nossa, o que que é isso? Eu tava dando a volta Pra ir na estrada O que que o Peter tá atirando, velho? Não Nossa, que beleza Que realizador, calma Nossa, cara Nossa, cara Ah, eu quero um desse Apertei o esfíncter aqui Neo, tá muito fraco Ó Que fraco, cara Eu vou seguir aquela estrela cadente Hoje, pessoal Nós vamos seguir uma estrela cadente Onde você tem um Tentando sair daqui Tudo sob controle Tudo sob controle Chegamos Feche a máscara Qual que vai ser a tática? É, G, né? Pra fechar a máscara Certo? E nada Ah, vai ter que ver as câmeras Ah, é Eu odeio essa parte Coisa chata Quem tem que ver as câmeras? Não é eu, né? Eu não vou ver nada Todo mundo vê Ah, tá Nossa, tá lá pra todo mundo aí, né? Por que que eu tô ali? Mostra a câmera aí Eu tô ali, cara Eu não tô na luz É, realmente O guarda parece você mesmo, né? É, até o cigarro é igual Exato Até o cigarro é igual Muito bom Muito bem observado, cara Só porque é um Neo É careca, né? Como que o Neo fumava? Então, e aí? Você viu que o Neo fumava, cara? Eu não fumo, cara Deus me livre Que horror, Neo Chaminé Olha bem pra minha cara Vai ser a cara de fumante Nossa, minha máscara é tão discreta Nossa Como bota a máscara? Como bota a máscara? G, 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 G G A gente chega atirando, é isso? Não, não, não é assim Calma, tem que ser na expressão É, o de topa à esquerda Primeiro o seu amigo Ah, vocês resolvem? Não, na dúvida Segue o Peter, gente É isso O louco, bicho O Peter não conseguiu atirar O cara do carro lá Por que você tá andando desse jeito, Peter? Vamos conseguir fazer isso? Porra, quando eu fui atirar O Peter atirou Porque o Peter é muito atireiro Quando eu achei que era O Gordo passando ali Olha o Gordo E aqui, como faz? É o carro, é o carro Como que a gente esconde essa certeza? Ih, cara Olha essa galera aí, velho Então Foge do carro, Neo Se fizer barulho, acabou a missão O cara vai ver o corpo ali É E aí, como é que faz? Tinha que matar o cara do carro Ninguém quis matar Alguém usou tiro normal Não fui eu Nem eu? Eu nem atirei ainda Eu escutei barulho de tiro normal O Peter Ah, não O corpo que eu matei O corpo que eu matei O corpo que eu matei Que frase mais machista, cara O que isso tem a ver? Tô tentando entender também, cara O que tem a ver com machista? O corpo que eu matei Sem noção Mas o cara só tava com a dor É que não tem gaúcho nessa gangue Esqueci, só eu É que não tem estrangeiro, né? Só tem brasileiro Só tem estrangeiro Múlti-cultural Não tem forasteiro Só tem insulista Aqui a gente fala pão Não, cacetinha Lamento por vocês Como é que eu dou zoom Nessa bagaça dessa arma Que eu não tô conseguindo Não sei Eu tô usando a arma normal Apagar de matar os caras Que eu quero matar Já foi Fedeu Já foi Quem que tá fazendo barulho com arma? Karina É sempre que me pergunta Mas eu nem atirei, gente Eu não atirei Eu só corri Corre devagar Corre devagar Corre Fito mesmo Tá meio bugado o chat das lives Agora que eu tô olhando aqui Que eu pedi pra galera Falar aqui Só tá funcionando o YouTube e o Twitch E do SmackTV? Não, também não E do outro lado? Scooby-Doo? Não, também não Scooby-Doo? Não, não é por sorte Também não Deixa eu ver aqui Nem tentou Agora é sério, né? Sem falhar a missão, vai Ah, sim Certo É porque a sua careca tá brilhando muito Tá todo mundo vendo Ah, tá Ah, é o Ruiva Eu nem tô atirando, gente Na boa Tá fazendo barulho, gente Matei o cara E ele Boa Peter Resolve o bagulho do carro Resolve o bagulho do carro Como é que faz o bagulho do carro? Você conseguiu outra vez Dispensar o carro? Eu não consegui não, Fih Como é que é o lance do carro aí? Vem o cara dentro do carro Fica atirando nele Só que sem ninguém perceber Que o cara morreu Ah, talvez eu matei mesmo Talvez eu matei Eu vou fazer essa missão Vou atacar uma bomba Qual carro, era esse carro aqui? Esse carro aí, é esse Não deixa ele te ver, hein Ah, e esse carro aí, fudeu Não, o cara desceu por quê? Estou com a gente Por que ele desceu? Não entendi Porque você atirou no carro dele Eu não atirei, Fih Por que ele desceu? Talvez porque você tenha atirado no carro E não no cara, né Eu não atirei Vocês pensam que vocês estão usando as armas silenciadas? Sim Ó, quem sabe a gente tenta estilingue Vai na porrada É Ó, eu disse que eu queria pegar a chave de boca E vocês não deixaram Não, agora é sério Por que a gente só falha? A gente não consegue sair dessa parte da missão Vocês notaram? Culpa tua Não Nada a ver Totalmente O Peter não mata o cara do carro? É, o Peter não tá matando, né, gente Tem quatro pessoas que matam o cara do carro Mata um, mata mil Eu já tentei matar ele Eu não consigo Eu também não Eu não posso ser a bola pra você Então vai lá, Karina Você mata O cara do carro? Vai lá e pé, hein Vai lá e pé, hein, Karina Onde que vocês matam ele? Falsos com escondidos Pode matar? Puta, ele viu Ele viu, vocês já fizeram barulho, gente Tem que tomar cuidado Ó Não sei quem foi Quem já tirou antes de tudo? O Peter, velho, de novo? Como? Eu não atirei em ninguém, filho Mas tá escrito aqui Peter alertou Ah, o Peter constante alertou Ô, 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 Peter Você tá vacilando, Peter É o do carro, Peter Você tem que matar, não ele Ó, quem ficou atindo aqui nem doido aí, ó Todos os vídeos Neon, cara Aí, ele falou que tirou o jogo Olha só Mas eu matei Tu alertou Fica dançando uma Karina lá pro cara te ver? Gente, tá todo mundo vendo A gente é uma péssima gama Não, só 10 pessoas, relaxa Não, tô falando no jogo Aí, tá todo mundo vendo Os mortos, né? É Beleza, qual que é o plano? Duas horas depois Eu vou atirar na cabeça do de trás E o Peter atira na cabeça do da frente Eu? Vamos, Peter Ah, o Diota já viu a gente O que que eu fiz aí, cara? Não, você zoou, né? Não, não, não Ô, Peter É o mesmo esquema Eu atiro no segurança lá E você atira no Andando lá no fundo Beleza? Beleza Mas eu espero Me posicionar Já tem que se posicionar, cara É assim que funciona Ai, não sei quem atirou nos caras, hein É, quem será, né? Ai, ai, ai Mas a gente consegue, gente Vai, Neon Que que não dá pra capotar o que, rapá? Me entrega o carro que eu te entrego ele capotado Ó, o cara vai ficar de triste com você O Frank Black Cat lá O seu amigo dele Frank Black Cat Avisei, Piton Black O Franklin do GTA Black Cat Tá na mira, Piton? Gente, se contenta aí, por favor Frank Eu queria informar que eu matei o cara do carro, tá? Frank Black Cat Seus amigos vão ficar triste Ele tá vindo, mata o cara do carro Quem tá vindo? Vai, Leon Mas eu matei ele Eu matei ele Ai, o carro tá vindo, gente Ah, já viram todo mundo Acho que deu ruim Ah, eu acho que não devia ter matado aquele cara Seus amigos vão ficar decepcionados, né? Eu não tenho amigos Seus amigos de live vão ficar decepcionados Ô, Karina Tá rindo, né? Tá rindo, velho Tá rindo, velho Filha de uma Quem que é os youtubers que fazem live, né? É o Frank É... Lembra o, né? Drenagem de fábrica É o Franklin É o Franklin É o Franklin É o Franklin Back Back Backbat Vai, só avisei que faz contagem Vai, só avisei que faz contagem Vai ficar longe, então o carro vai ver Mas ele vai vendo na porta, pô Vai Ai, cara Tá rindo Tá rindo Já tô vendo Que matar o cara do carro Lá em cima não é uma boa Então o que nós vamos fazer Ele tem que pegar o carro e Renda aquele corredor ali mesmo Tem que ser no corredor? É, porque ninguém vê lá no corredor Ninguém tá vendo o que acontece do outro lado Entendeu? Nem o Frank Nem o Frank Nem a treinagem linfática Nossa, cara O YouTube mesmo Tem o Frank, tem o Edu O Edu Tem que ter o Edu Quem mais tem aí, Nel? Nel, quem mais tem? Tem o Neon e a Nilce Tem o Alexandre lá, o Frota Não O Gordo do Nerd Ah, o Xandão Vai, Peter Já tô na mira aqui Vai, Peter Repita Eu vou pegar o cara aqui na curva, hein Um, dois, três E já Puta Acho que deu sorte Acho que deu sorte Não mata você em cima, Nel Mano, eu errei o tiro bem na hora Ainda nem que deu sorte Nel, sai da mira Quem é que tá muito na direita? Espera ele entrar ali Fica longe da vista, o Neon É, fica longe da vista Eu quero testar, eu quero testar o voo Ah não, eu não quero perder de novo não Não quero perder de novo não Então, tarde demais A gente tá ligado Ai, eu já sei com o que a gente tá cagando A gente tá sendo pego na vista Nós três Acabei de ver Isso Nessa mureta A gente tá na vista É o Peter e o Hake Você não tinha percebido Mas ali apareceu O Neon alertou É Vocês não tinham percebido Que tem um Tem um facho de luz De alerta Assim A gente tem que ficar mais longe Não pode cair Vocês sabem como é que joga GTA, né? Beleza, Neon O Neon A gente já fez vinte vezes essa missão Essa primeira parte Não, foi dezenóis O Neon foi lá e fez com o Frank lá O Eduardo O Gonçalola O... O Samuel Navara Quem mais? Quem mais você fez, Neon? O Tomadinho Que sucesso Você fez essa com o Elito, mano Enfim, né? Passamos Eu tava sem Eu tava sem o mouse pra dar zoom Com o meu rifle Ele continua não sabendo como dar zoom no meu rifle Eu também não sei como tá E aí E os caras postaram Beleza, eles matam aqui, você só acompanha Eu acho, Neon Que você A gente vai traumatizar o pessoal da live Ele já tá louca Olha, ainda tem dez Eles tão acreditando a gente Tem gente que tá assistindo? Um, dois, três, e vai Neon, pede pro pessoal dar uma dica aí Pra ver se a gente tá com alguma cagada Sim, eles vão dizer não morram Gente, vocês tão muito perto de ser visto, tá? Vocês tinham que ir mais pra esquerda Beleza, Neon Motifact Não, eu tô vendo vocês aqui no mapa, tá ligado? Se esse cara virar, vocês fuderam Tá vindo o cara lá Eu ainda não sei como é que dá zoom Gente, cuidado com essa pinça aí, vai Eu só admira o parecido que tem zoom Gente, cuidado com a pinça, cuidado com a pinça Ô Peter, eu vou ver um pouquinho mais pra trás Eu vou tentar matar o cara, tá? Espere ele entrar no corredor Eu vou me esconder aqui atrás desse carro Que legal, hein? Que legal Bacano Espere ele entrar no corredor O cara não entrou no corredor Peraí, tem um descendo ali, ó Vocês podiam me esperar, né? E agora? O que a gente faz? O que a gente faz? O mato que tá descendo, velho O mato que tá descendo Mataram? Mas e agora? Mas e agora? Agora vamos limpar o resto Agora vai seguindo, vai entrando aí Sem ser pego pelo clipezinho Pô, se o cara virar, fodeu A gente tá bem na linha de visão dele Ó, peraí, peraí, peraí Vou seguir essa pessoa aqui Tem um cara no pneu e o outro Ó, quem sabe a gente limpa Mas quem sabe a gente limpa tudo de longe É Peraí, você vai atirar no pneu ou no cientista? Eu vou atirar no cientista Coitado cientista Peraí, não atira não No cientista primeiro? É, vamos nos dois Tem uns bichos ali, ó Não tem? Que bicho? Eu acho que é... Eu acho que é... Matei Matei Vocês tão pensando demais Deu certo Ah, não Alguém tá atirando com arma que tá fazendo barulho, gente Não, viu o corpo Não O que aconteceu é que Tinha que atirar ao mesmo tempo Tinha que atirar ao mesmo tempo Tinha que atirar ao mesmo tempo Tem dois cientistas Pô, eu tenho... Gente, eu atirei na direita Vamos fazer assim Tem que mirar nos três ao mesmo tempo Aí ninguém vê corpo nenhum Então... Não é isso Só que aí o pessoal não atirou Teve gente que errou a cabeça do cara Mas não precisa tirar na cabeça Ei, meu... Você não conseguiu tirar na cabeça? Eu vi alguém atirando no corpo Mas não conseguiu tirar na cabeça Ah, mas vai na cabeça, direita Sanguinária do cacete Não É, mas pelo menos eu prender vou matar o cara do cara Eu conto até três e atirar junto Já Tá, mas então Mas... Mas quem sabe a gente faz isso do lado de fora A gente tem que rapida pra não ser pego naquela bigode Naquela faixa de luz Você ia falar o que, Neon? Quem sabe vocês matam os caras do carro tudo direitinho A gente volta e fica aqui do lado de fora limpando a área toda Depois entra O Neon tem um bom ponto de vista Mas tem um cara lá no meio que tem que matar ele Tem cara que não tá deixando Beleza, já tô na mira aqui da frente Cuidado com a faixinha de luz Faz a vontade 2, 3, 1, vai Oh, foi bonito isso ai Cuidado com a faixinha de luz Vem pra esquerda, vêm pra esquerda, galera Esquerda, pico Oh, o carro tá vindo O carro tá vindo O carro, o carro, o carro, o carro Agora, Neon vai usar a magia dele Eu espero que vocês usem essa magia aí, que eu não tô vendo nada. Vamos no carro, gente, no carro. Putz, meu. Matou. Agora sai, todo mundo sai. Não, não, peraí, peraí, é que tem um que vai descer na hora ali. Tá, mata esse que vai descer. Mata ele então. Cuidado, tem alguém que tá na faixa de luz. Quem é que é? É o reiki, é o reiki. Cuidado, reiki, cê tá na faixa de luz. Ih, ferrou, gente, os caras estavam correndo. Deu ruim. Vixe. Vira um cara morto. Êêêê, nenhum. Não fui eu não, cara. Mas também não pode vir o cara morto, gente, morreu, o que que tem? Bota na conta do papa. É, se defende aí, morreu o parça, se defende. Ele escura. Isso aqui tá mais difícil que black, meu. Gente, a gente fez uma missão muito pior hoje. Pra tá falhando nisso. Nada, é. Eu acho que essa missão mais difícil que aquela que a gente fez, né? Eu acho que aquela é verdade. É porque a gente não tá sabendo fazer, eu acho. Não vai poder ficar naquela mureta, tá na faixa de luz aqui, ó. Beleza, não fica na mureta. Eu vou lá pro morro. Um ruim é matar aquele que desceu, cara. Que desce. Peter, só avisa aí, cara. Então eu tenho que matar o cara do carro depois então, tá fazendo muito certo pra ele ver. Ah, acho que você pode segurar um pouquinho no corredor. Um, dois, três, e vai. O primeiro já foi, cuidado com a mureta aí. Certo. Cara, tem um cara... Ó, tá aberto, Tiano. É, agora abriu. Eu tô com ele na mira, na real. Por que que abriram o negócio? Não. Ó, tem um cara de vigília aqui. Ele tá vindo. Ah, o carro tá vindo. O carro tá vindo. Ai, que susto. O problema, gente, é que tem um cara vigiando em cima de um bagulho, tá? Mata o cara do carro. Mas espera o carro passar da área de... Aí, mata, 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 mata. Mata, mata. Vai, vai, agora tem que ser agora. Beleza. Morreu, 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 morreu. Tá. Cuidado, cuidado, ó. Ó, eles notaram, mas também ficou no fogo. Pronto. Ai. O que que fez errado? Desceu, 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 desceu. O que que fez errado? Eu não entendi. A gente foi pego na bigorna. Quando vocês acertaram, o cara do carro, ele viu. Ah, entendi. Pô, eu... Eu acho que esse cara que eu tava mirando, eu tenho que atirar junto com o carro. Ele enxerga o cara ser morto no carro. Então, é, tem coisa que vai ter que ser ao mesmo tempo. Então, fechou. Agora sim, o Neon tá entendendo o jogo. Ah, tá. O Neon. Tá, 20 anos de curso, tá bom. Quatro sites diferentes de transmissão. Rede Globo. Rede Globo, TV. Vem ver. Essa é a live mais fracassada que já teve, hein. Essa é. E Globo, aquele canal de Deus. Só os fortes estão assistindo. Coitados. Eu tenho dó, né, meu? Eu também, porque... Porra, não desmotiva os caras, seus filhos da puta. É que eles têm que ajudar, eles não tão dando dica, entendeu? Ah, sim. Sabe que dica eles vão dizer? Eles vão dizer assim, ó. Mantenha-se vivo. Não morra. E mate. E no alert está. Vou lá pra cima. E aí, já tá na mira aí, Piki? Deixa eu falar. Um, dois, três, vai. Um, dois, três, vai. O que é o cachorro vizinho? Eu achei que era no jogo. O carro tá vindo. O que vocês derrubarem o carro, eu derrubo esse cara aqui. Vamos ver se dá certo. Deixa eu dar um apoio pro Peter aqui, que esse cara do carro é meio ruim. É bem embaçado. 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 Um, dois, três, três, e... Embaçado. Foi? Droga, errei. Errei. Errou. Deu, 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 deu. Ah, gente. Tá fazendo alguma cagada. Já morreu. Fodeu a missão. Eu errei. A gente tem que matar esse carro logo no começo mesmo. A gente não pode correr lá pro fundo, que não tem nada. O cara cai, meu. O problema é que a gente tem que entrar no lugar. Então, mas tem pelos fundos. Será que dá pra fazer pelos fundos? Mas é que a gente vai conseguir alertar o cara da frente. É que lá também tem gente, né? Divide em equipe, então. O cara que eu acertei ali, ele cai no chão. Ele cai lá de cima no chão. Não, sabe em vez de já tirar onde tá o carro? A gente continua reto e... A direita é tem como ir pelos fundos. Eu não sei se tem como ir. Não, não mate os dois primeiros. Não, os dois primeiros. Os dois primeiros vai ter que matar. Como que a gente vai entrar? Mas se o carro passar aqui, ele viu o cadáver e alerta. Ah, entendi. Entendi. Eu vou muito pra esperar os caras saírem, mano? Os caras saírem? Não, cara. O Neo não tá vivo. O que vocês estão vendo na live é um espírito. Com certeza. Só fala aí, pico. Já tá na mira aqui, ô. Eu tô aqui catando cavato. Vai tentar dar volta aqui, ô. Esse cara aqui que eu acho que enxerga Ô reiki, olha aí na live Lá de cima, tá dizendo? Aham E o negócio subiu Tô vendo o celular aqui Engaçadinho Meu, tem o cara do carro, tem que derrubar ele Ó, diz quando deu que matou o cara do carro Que eu vou atirar esse aqui Vamos ver o que dá Pito, você tá ficando muito perto Cuidado, gente Vai lá, Pito Vai, vai, já tem que ir, não é? Matou Calma, calma, gente, cuidado agora Cara, o cara, esse cara tá descendo, né? Tá Esse cara eu podia ter matado lá em cima Mas tem que tomar cuidado pra ninguém ver Não, mas tem que tomar cuidado Agora Deixa ele chegar perto e atira Deixa ele chegar perto e atira Ai, cuidado, vai pegar a gente Agora Isso Boa Tá, agora tem dois cientistas aqui Tem dois cientistas, ó Tem dois cientistas aqui Eu acho que tem que matar ao mesmo tempo O cientista Tem que matar os Os dois cientistas E os E os caras Porque os cientistas tá perto de jaula com o bicho Se eles morrem, os bichos gritam Tem isso? Ah, tá E mata o bicho junto, então, gente Pera, vamos matar os Dos carros, então? É Carina, não tem escrupulo, hein? Tem um no fundo lá Os dois Eu posso pegar o do fundo? O que tem o lixo O que tem o lixo O do fundo O que não consegue ver, mas a gente perde ele Ah, tá Ou eu to com ele na mira, se quiser Meu, tem mais de um cara Com dois juntos E tem um em pé aqui na frente dele, certo? Beleza, eu vou pegar o de pé Eu pego o do pneu Vai Um, dois, três E vai Beleza, cientista Calma, matei o terceiro Calma, gente Agora é cientista Vamos com calma Quem vai pegar o da direita Pega o da esquerda Direita, eu Pega o da esquerda Um, dois, três E vai Foi Ó, alertou Segura Ainda não Segura Cuidado Eu vi os caras virarem Segura Não faz nada, não faz nada, gente Fica quieto Meu, não esquece que tem um de cima lá Que ele é É mesmo Tá Dá a volta por fora É, galera Brincadeira, né, bicho? Acho que vai dar ruim Ele vem pela escada aqui no meio Acho que vai dar ruim, hein? Ai, cuidado Tem um cara que tá perto aí Cuidado, hein, Peter Ninguém tá olhando Ninguém é alerta Toma cuidado Que eles estão meio alerta Ai, ai, cuidado Tem um cara Não, volta, volta Ih, não vai dar certo Peter, cuidado Pode descer Pode descer Não vai dar certo por aqui Tem dois juntos Em cima Lá, né? Pô, não dá pra ir por fora É sério Por fora tem uma visão legal Por trás não tem como ir Por trás Vai cuidar do Peter Cuidado, ele tá correndo Cuidado, Peter Cuidado, Peter Tá quase te vindo Ai, meu Deus Que desespero Vê sim, cara Tem um barulho Aqui no mapa Dá pra ver Não tem no mapa Tem o leque de detecção, cara É, é isso aí Ele tem um ruim pra gente Não, não Mas ele vê Ele vê mesmo assim Eu acho que ir por trás Não tem como ir por trás Lá pelo fundo Dá a volta, cara Dá a volta pela esquerda Aqui eu consigo A gente consegue ver os dois Ai, meu Deus É que tá muito no fio Tá bom Ai, cuidado Meu Deus Ai, tem um na direita Ai, caralho Não vê Ele tá no mesmo nível Ah, entendi O que você tá falando Tem muros na minha frente Não consegue ver Tá, pega aí, gente A gente não me deixa sozinha Se não me chove Vambora, tá? Eu vou seguir o Peter Eu vou seguir a Karina Não é uma coisa boa de se fazer Vem desagar Porque talvez eles não escutam Como que eu abaixo? Como que eu abaixo? O que? Aperta como pra agachar? Que? 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 Tá Nossa, Neo Para Não, eu tô vendo o Peter ali Dá uma agonia Peter, não, não, não Vai aí Cuidado Fudeu Acabou Esses caras Acho que eles estão No nível mais em cima E aí, Karina Vamos jogar Discordar, então Meu, a gente vai tomar Quando o cara tá vindo Tá, e aí A gente consegue Ele enxerga a gente A gente sai correndo Aí, era isso Ou tem que esperar um time? Pra onde que eu vou, gente? Hã? Não, espera Espera Vamos esperar Tem que ser de onde você tá Eu vou dar a volta Eu vou perguntar Mais uma vez Pra vocês dois Seus filhos da puta A gente corre E é tranquilo Ou tem que esperar Algum momento É tranquilo Ah, é tranquilo Eu vou seguir o Peter, então Ó, tô com o da esquerda na mira Daqui devem pegar os dois Da esquerda O que tá olhando pra você? O que é branco? É E o da direita? É um negão Peraí, você tá falando de quem, caralho? Dois médicos ali no chão Onde? Onde tá o negão? Vai, beleza Vem onde eu tô, então Vem onde eu tô Olha aqui onde eu tô Não, beleza É o negão Olha aí que onde eu tô Ó, tô vendo dois aqui Ah, tá Quem que atira, gente? Mas se matar esses dois Será que não vão enxergar lá de cima? Ó, quem que pega o da direita É quem pega o da esquerda? Eu pego o negão, vai E gente, quem que é o negão? Não tem negão Vocês estão viajando Eu já vi o negão, vai Da direita Gente, não tem negão É da direita e esquerda Do direito, negão Do direito Nossa, olha os três retardados parados ali Vai Eu vou andar à esquerda Não tem negão Um, dois, três Vai Rapaz, olha Até parece que sabe o que estão fazendo Ih, fodeu, né? Cuidado, cuidado Agora fodeu É, o problema é o corpo ali Pra achar, né? Não, ali eles não acham Estão muito longe, ó Vai ter que ir por trás Vai ter que ir por trás Ih, fodeu, hein? Vamo lá, né, ó Vamo seguir o Peter Vamo seguir o Peter O Peter é nosso guia É Meu cajado Meu cajado de salvação O que a gente faz, Peter? Pô, não dá pra subir nessa escada aqui Onde que tá o cara, afinal? Não tô vendo Esse vermelho não tem Ele tá em cima da gente Tem dois embaixo Um cientista e um soldado Ah, tá Eu tô aqui embaixo Então abaixo da gente Vou levar pra um cara que tá lá em cima Pois é Então, se a gente se distanciar A gente não pega ele? Vocês conseguem pegar o de cima aí? Eu só pedi um aqui Pra me ajudar a matar dois aqui Eu vou o Peter Com você Cadê você? Tá Tá do teu lado Tá, e aí? Será que ele vem ver Se eu sair correndo? Vou impedir Ah, vou esperar vocês matarem aqui É que tá chovendo, gente Tá atrapalhando Porra, se eu sair correndo Será que ele me vê, cara? Tô com receio, hein? Pô, tem tempo Só me ligar É mesmo Tem dois minutos, ó Acho que onde tá o cara Tá aqui Sai correndo Seja o que Deus quiser Caramba Caramba O Peter conseguiu subir No barulho Eu nem... Caralho Ai, caralho Ai, meu Deus O cara tá de costas Pode atirar nele? O que a gente faz? Onde é que tem o cara aqui em cima Que eu não tô vendo? É dois cientistas? Não, é um cientista Os dois cientistas Dá pra matar esse aqui Então, sem que eles vejam A gente mata, Peter? Como que a gente faz? Pô, não tem ninguém lá em cima, não, cara Não tem ninguém lá em cima É que deve matar os três, gente E aí, Reyk Tem alguém em cima? Não é isso Quem mata quem? O problema é essa visão dele aqui Eu posso matar esse? Eu posso matar o Negan? Eu não tô enxergando, cara Bom, não Tem momento eu tô vendo ninguém aqui em cima, cara Ah, alguém já matou o Negan Foi o Peter Peraí, peraí É que eu vou subir um lugar aqui Que eu acho que ele não vai ver Acho que ele não vai ver Ai, deu certo, deu certo Deu certo, Peter Estamos livres? Finalmente, hein, Peter Onde você tá indo, caramba? Ó, eu tô vendo o Reyk aqui Tá de boa Tá de boa Maveu todo mundo, eu acho Tá vendo aí? Não tem ninguém mais Eu matei todos eles Tá, só não sei descer aqui E agora? Ai, eu tô presa Foi mal Foi mal Eu tenho a impressão de que o Reyk Caiu da... É E o que que é esse amarelo Tem que vir todo mundo? Pô, como é que cês subiram? Essa senha aí É a senha, né? Abra a caminha até a Bahia Sim, eu tô vendo os comentários do YouTube, cara Pois é, a senha Cadê a senha? Onde é que cês tão? Onde é que cês tão? Onde é que cês tão? Abra o caminho até a Bahia Eu tô indo até vocês Gente, só tem 30 segundos E agora? Tá aberto O que a gente faz? A gente tem que trazer pra cá Ah tá, a gente tem que pegar o carro e trazer Me espera, me espera Me espera, me espera Não vai dar tempo Peter, nunca diga nunca Onde é que tá o bagulho? O carro tá lá fora A gente vai ter que matar E alguém vai ter que descer o carro depois Isso vai dar merda Ah, a gente vai ter que ler tudo isso de novo Não tô acreditando Visto pela câmera, cara Não, mas já pegamos nós Mas vai ser menos pior Nossa, os streamers não tão lendo os comentários mais Que bosta Como assim? Como assim? Se a live é justamente pra poder ler o comentário da galera O que o pessoal tá comentando, Néo? O cara perguntou se eu tava lendo os comentários Aí eu disse que sim O outro disse que sim E o cara disse assim Ah, ultimamente os demais streamers não leem Pô, que vacilo Sim É porque as pessoas só querem saber de inscritos É televisão, você não lê mais as coisas Ah, eu não acredito que é tudo de novo O Henrique tá dando uma boa força pra gente aqui, ó Depois de 159 tentativas Falharam de novo Ah, essa foi boa, pai O resto foi vergonha Beleza, Peter Só faz a contagem Cuidado com o lado direito Quando você quiser Tem que atirar no cara quando ele desce ou quando ele tá lá em cima ainda? É isso eu não vi, eu não vejo vocês fazendo isso Eu vou atirar no cara quando ele estiver lá em cima ainda Será que dá? Ah não, os caras podem ver, né? Vacilo É, tem o segundo cara que fica... O carro tá vindo O carro tá vindo Tem que ser depois do carro E aí, e aí? O que tem que fazer? Atira nele Agora Deu ruim Deu bom Deu ruim Escutou esse barulho, deu merda Não tinha ninguém aqui comigo, porras Pô, a gente confiou em você, né? Ah, estragou Nem eu confio em mim, cara Ai, gente, eu não tô aguentando mais Eu fiquei pedindo Vamos fazer missão Agora a gente tá fazendo milhões Agora tá rolando uns comentários no Mixer O que que é Mixer? É o liquidificador Isso Boa Não, é onde você faz suco É fitness Não, é mixer Fitness Mixer Meu Deus do céu Caramba, mano Vai, mano Vamos levar a sério essa porra Ah, vai, você tá lento, né? Vai, você é rápido Porra, eu tirei antes de as pessoas pensarem Até, quer ver que eu atiro antes de as pessoas pensarem? Ó Ah não, vai dar cagada Para com isso Ó, viu tanto Ah não, de novo E pior que não tem como passar essa parte Não, e a culpa foi minha agora Tá, legal, tá tendo uns árabe comentando na live Essa é a novidade Nossa Eu sei falar uma palavra em árabe Eu sei falar uma palavra em árabe Eu sei falar uma palavra em árabe Nossa, cara, tu não vai passar fome lá Charmuta Isso é Pokémon, cara? Não é Isso é Pokémon Isso é Pokémon Outra live Gente, por que que é essa música? Eu não tô entendendo É, pode dar tensão Pode dar tensão mesmo Quanto tempo de live já? Eu tô com som Eu também Tá demorando Uma hora só não é possível Não, a gente tá muito mais tempo Pior que tá mesmo iniciada há uma hora Só atirar o Peter Não, você é lindo É a mira Vai Esquerda, esquerda, esquerda Cuidado, Peter O Peter gosta de se expor É, ele adora 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 Cachiba de Papai Noel Cachiba de Papai Noel Cachiba de Papai Noel Cachiba de Papai Noel latindo Cachiba de Papai Noel latindo Pô, vocês vão atirar no cara do carro ou me enganei? Peraí Ah, o Neo arregou, gente Eu tô aqui, cac... Eu vou dar um tiro na tua cabeça, ruiva Eu tô contigo na mira Eu tô pensando se eu te mato ou não Vai vim o cara atrás do carro, hein É que essa missão não passa, gente Tá me irritando Vai vim Tá descendo aí Ó, o idiota descendo Errei Ai, cuidado Gente, quem tá errando tudo isso? Ah, mano, eles erraram muito, velho Foi mal, o segundo é muito cego Porra, cara, eu dei um tiro no meio das pernas dele Mas ele não vai ainda mais ter filho, pode ter certeza Tem que esperar chegar aqui embaixo Espera, não, cara, se matar ele lá na escada ele fica lá? Daí não tem como ser visto? Mas aí o cientista vê Maldito cientista Você tem que esperar... É que ele assim, tá lá em cima Eu tô seguindo como um açougue Meu, da outra vez A gente esperou o cara entrar no corredor pra matar ele É, gente, não é pra ser precoce Calma, é só um carro Ele não tá vendo a gente aí E aí, o Neo é muito precoce É, o Neo é muito precoce Minha arma, minha arma tira muito precoce O Neo é muito precoce O Neo é muito precoce Cinco minutos Ah não, duas horas de live Ah não, duas horas de live Não é uma hora Duas horas de live Ó, mais um perguntando o level baixo Porque eu tô no PC, cara Não consegui importar meu boneco no PC Eles bloquearam essa porra no PC Aí eu tô level baixo no PC É por isso que o PC não vê Reclama lá com o PC Não é, é que o Neo fica criando conta fake Neo com conta fake Conta fake Não, a Karina vai lá e tenta acessar um whatever qualquer E diz que eu crio conta fake, tá bom? Eu tenho o Franklin O Franklin Black Cat Franklin Backbat Backbat Cara, eu fico rindo essa bosta Drenagem linfática Drenagem linfática E se montar o cara ali em cima? Drenagem linfática Não vale a pena não? Drenagem linfática Vale a pena ali Cara, beleza Nossa, cara Eu não vejo a água de tu vir aqui, ô Ruivo Que flotar na tua cara Não, vocês mataram muito antes, hein, cara Pô, Firmão Gente, toma cuidado Vai na leveira Calma, respira Quem tá com essa perna bombada na moreta? Não é bem uma perna É uma perna bombada Ó Espera ele entrar no corredor Atira Não tô vendo ele, caralho Tira Puta que pariu, velho Agora eu não fiz nada Eu queria só informar, viu Ai, cuidado A gente tá dando muito tiro Não pode dar muito tiro Que isso zoa Segurança que eu falei Gente, a gente tava indo tão bem O que que deu errado No tempo, né? A vida Foi o Neon, cara O Neon que devia ter falado Ó, essa missão tem que pegar o carro ali Pô, esses árabes aqui comentando no vídeo que viagem Charmuta É hack, é hack Charmuta Não, peraí que vai dar um jeito Os árabes devem tá xingando Que a gente não sabe julgar Tô xingando de volta Seu charmuta Você tá xingando o árabe, pico É, o Tom Seu charmuta Seu charmuta A avó dele é da Arábia Saudita Ele ensinou a xingar filho da puta em árabe Os caras vão xingar Por isso que os caras vão xingar Os caras vão fazer xingar O vô dele é da russa Que não xingar de russa Como é que era? O que você? Ah, esqueci Ele ensinou a xingar filho da puta em dois idiomas Olha que perna bombada nesse shortinho do reiki Muito obrigado Eu pegava hein Vai Ah, não vou lembrar como é xingar em russo Eu tava muito bêbado É... Eu sei como é que é sogra em russo Como? Estorvo Senhoras e senhores Nenhum Musical Eu tô aqui ó Se tudo der errado eu vou matar a Karina Tô com ela na mira aqui O carro, o carro, o carro Tô com ela na corredor Mais um pouco Pode atirar Pode atirar Ótimo E o idiota que desce? Ele não viu Eu tô aqui, cala a boca E agora? Mata ele? Acho que vai ter que matar ele O idiota sumiu Gente, eu nem enxerguei Matei E agora? O que a gente fez? Que eu não lembro mais A censura pelo meio Ah, o cientista Sou eu O cientista eu adoro O que a gente fez? Não, tem os dois primeiros aí Não, mas tem o cientista também O cientista sou eu hein Eu já vou descer o carro lá, tá? Tá É o cara do pneu ou o da esquerda que você vai pegar? Pera aí O do pneu é esse que tá mais pra frente? É o que tá agachado Tá agachado No pneu Ah, eu pego o do pneu então Tá, então sou o da esquerda Um, dois, três e vai Não é um três? Tem, tem o do fundo Tem o do fundo Tá, tem os cientistas agora Não Pode pegar o do fundo primeiro? O fundão? Não, não O cientista O cientista sou o da direita Um, dois, três e vai Não dá pra eliminar tudo daqui O otário já pode matar não, né? Tem um lá no fundo, né? É, o do fundo pode? Não, mas deve ter alguém perto ali É o cientista que ficam conversando Ah, então tem que ser onde agora? Eu não sei, eu vou lá no meio pegar outro cara Vamos por trás Agora eu acho que a gente foi por trás Será que eu já entro com o carro? Já vai chegando ali E se tiver alarme? Se bem que não tem como ninguém ver, né? Ah, mas tem aquele bagulho da câmera lá, né? Deixa eu ver Ah, mas peraí Tem um cara aqui Tem um outro onde em cima Peraí, vocês pegaram aquele do fundo lá? Não Aquele babaca Do meio? Aquele babaca Cara, ele é um susto, mano O meio do médico É, faltava um do fundo, viu? Mas tem um Tem dois lá Tem dois lá Eu mato, eu mato, eu mato Eu mato, eu mato Eu vou matar Peraí, peraí É um comigo E ela sozinha Onde é que tá o outro, cara? Tem um no fundo Que eu sei que tu tá mirando Mas onde é que tá o de cima? Tô aqui com você Aqui, pronto, peraí Pode matar, Peter? Calma, calma, calma Deixa eu te mirar Eu pego da direita Eu pego da esquerda Vai Um, dois, três e vai Foi Aê, foi Errei o tiro Eu vi Chega aqui, chega aqui onde eu tô Beleza Agora pula o muro, né? A gente não consegue matar os caras daqui Calma É que eu ia ficar perto do carro lá, né? Calma Não dá pra ver não, peraí Eu digo bem Então, eu não sei se aqui onde eu tô é seguro Mas parece Eita porra, caí de novo Vamos sem medo, cara Ah, só tem dois, né? Não tem como ter câmera aqui, né? Isso Acho que é melhor já ir pro carro, né? Tá lá embaixo Ai, cacete Eu não sei onde é que tá esses dois aí que... Oi? As estão no lixo Beleza, pegar o carro Ficou todo mundo agora Ficou todo mundo agora Nossa, eu quase morri Peguei um atalho O que sai agora, Peter? Posso ir com o carro já? Gente, cadê o carro? Tá chegando O que é que você quer fazer isso? Vão chegar buzinando assim Ô, tem mais um embaixo, hein? Ó aqui, ó Eu Ô, Nelson, você fica na rua aí pra eu atropelar Aham Eu quase matei o Rick do coração antes, cara Não, não vai atropelar, não vai atropelar, não, gente Vai A câmera pega se tiver sem máscara Hummm Eu tô sem máscara, mentira Nossa, velho Tua máscara já caiu faz tempo Espere a sua equipe hackear a puta da... Nossa, que baboso Se eu buzinar, será que? A missão fata? Ô, cara, eu acho que não é uma boa buzinar, tá ligado? Num complexo desse, assim, que tinha que ter silêncio, sabe? Nossa, vamos lá O que que era? O que que era? Ó, cuidado aí, Leon Você vai entrar? Ah, entendi Eu fiz a missão Devagarinho O que que a gente faz agora? É só ir embora agora A gente sobrevive Aham Me espera, me espera Eu conheço esse papo de a gente ir só ir embora Pô, que muito caro Não, não, não Não fecha a garagem, gente Espero... Espero... Espero o reiki, cara Não, mas vai ficar aberta a garagem, a gente vai fechar É que vão... A gente vai meio que... Vai explodir o bagulho É um pen, tá ligado? É um pulso eletromagnético Ninguém vai perceber que morreu todo mundo É, não Saiu de mim lá Fudeu, cara Corre Tá ligado que eles vão vir atrás da gente, né? O que foi não? Eu acho que vai vir uma galera atrás da gente Ih, já tem policia... Ah não, não é policia Então, a gente não ia fazer um... Hã? Ih, cara, fudeu Só buzina de volta Que que é isso? Você buzinou? Tinha dado erro, mano Fiquei tamar Aeee Nem acredito Olha, fiquei comprado Eu ganhei do Neo É o que eu deixei Tô muito feliz que eu ganhei do Neo Foco dela sou eu Definitivamente Desgraça 네ame, o Neo subiu pro nível 8, cara Nossa, eu sou muito foda Acho que com isso encerramos a live Considerações finais Todo mundo inteligente Todo mundo esperto Obrigado a todos que assistiram As pessoas que ficaram recorrentes aqui Foi 20, foi 40, foi 10, foi 0 No momento teve um pico de 500 mil pessoas Muito obrigado Eu queria mandar um beijo pra minha avó Manda um beijo pra tua avó Eu queria mandar um beijo pro Kunavara Que saiu do meio da live Mandar um beijo pro Kunavara Olha que gangue bonita Gangue formosa Então tá gente, obrigado pessoal que assistiu a live Fiquem atentos que outras lives ocorrerão E vídeos serão postados É isso aí, é nóis Gangue dos careca Falou Ai Ai